O que é uma epidemia? Epidemia é quando uma doença atinge muitas pessoas e quase todas ao mesmo tempo. Acontece quando um vírus estranho é trazido para alguma região e apanha toda a gente sem defesas contra a doença. Também pode acontecer na sequência de grandes alterações, como por exemplo mudanças repentinas de temperatura ou terramotos, que é quando as pessoas ficam mais vulneráveis e os vírus se adaptam. Antigamente as epidemias eram um problema muito grave, mas hoje em dia curam-se com medicamentos apesar de provocarem sempre algum incómodo.